O prazer do cachorrinho do Eduardo, ó o que ele faz pra querer que solta o outro cachorro pra ele, ó. Ele fica doidinho pra querer, ó, o outro tá trancado lá dentro, ó a guerra dos dois. Um quer esganar o outro, ó. Ele tá solto pra ele curtir a vidinha dele hoje, mas é, faz a arte, a Bela fica tudo cheia junto com ele. Né, Tiquinho, você não briga mais comigo? Ó, agora ele não briga mais comigo, ó. Vai lá, vai. Não, sai daí, Bela, sai, Bela. A Bela se deixar, ela trepa na gente. Ele não pode ver, ele tem vontade que solta o outro. Passa pra lá. Ó lá. Tá, tudo feliz. Agora ele tá comendo da outra ração que ele não gosta. Mas aqui eu agrado ele pra ele fazer amizade comigo. Se dá pra ele, fica tudo feliz daí. Ó, os dois. Né, Tiquinho, você brigava comigo, ó, a lingona pra fora, querendo na água, né? Ó, trepando esse meu serviço, olha. Vai derrubar meu serviço aí. Olha. Não pode trepar. Não pode gritar. Assusta os outros. Ai, desce daí. Aí, desce daí, desce. Desce daí, aí não pode. Ó, a outra fazendo a bagunça do serviço no chão aqui. Ó, ele dá uma volta e vem aqui em rodemídeo. Primeiro ele nem chegava perto de mim. Agora, agora ele faz. Ó, a lingona dele, parece que ele quer água. O que é que foi? O que você tá pedindo? Tá pedindo pra soltar o Chico? Ele quer que sorte o Chico. Ó. Você abri a porta e jogou os dois lá dentro. Deus o livro. O outro mata ele. O outro... Ai, aí, trepou. Em cima do coio, vai se machucar, ó. Doidinho. Ó o outro pulando na porta lá, querendo escapar. Porque ele tá trancado na chave lá. Porque se escapar, ó. Né, Chico? Ó lá, Chico. Lá, vai ver o Chico lá, vai. Vai ver o Chico lá, vai. Passa pra lá pra ele ver o Chico. Ó lá o Chico trepando na porta lá, ó. Ó, ele tá pulando na porta lá, ó. Esse não se entende de jeito nenhum. Como diz os dois bicudos, não se veja. Se soltar, deu outro livro. Não, eu não vou soltar nem pra se pedir. Lá, ó. Em vez de ele passear no quintal, leva ele pra passear no quintal lá fora. Leve ele pra passear lá fora. Vai lá, Chico, passear.